Nós temos delegados respondendo por diversas cidades. Nós temos policiais civis extremamente sobrecarregados em locais inóspitos. Eu acho que trabalhar aqui no Mato Grosso é uma coisa surreal, uma coisa diferenciada, pesada. E nós entendemos que o policial civil do Mato Grosso tem que ser bem remunerado. Ele tem que ser bem remunerado, porque a carga de trabalho é absurda. Legenda por Sônia Ruberti